EXTREME Thaís Gomes da equipe Carson Grace e Carla Hipólito da equipe Top Brother Aquecimento, coordenador de número 1 Tá na boa, Léo, tá na boa, tá na boa, tá na boa, Léo, tá na boa, tá na boa Cornel Zapática, da Lela Riva Rodrigo Moreira da Silva, da Léo Dourado João Paulo Costa, da Grace Bala Diego Ramos Ferreira, da INVJJ Aquecimento, coordenadora 5 Aquecimento, coordenador de número 1 Aquecimento, coordenador de número 4 Conhecimento, coordenador de número 1 Os Bolsonaro, coordenador de número 1 A CIDADE NO BRASIL Atenção ao neta, Admin aumenta a rendimento com a coordenadora Pato. A CIDADE NO BRASIL Atenção ao neta, Admin aumenta a rendimento com a coordenadora Pato. Joalisson David, cheque mate, Rafael Alves de Oliveira, Barbosa de Rufiço, área de aquecimento, coordenadora 2. Atenção ao neta, Admin aumenta a rendimento com a coordenador Pato. Atenção, Vitória Carolina Araújo, Muó Breno da Silva e Luís Natan da Silva, Atenção, Vitória Carolina Araújo, Muó Breno da Silva e Luís Natan da Silva. Atenção, Vitória Carolina Araújo, Muó Breno da Silva e Luís Natan 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 da Silva. Atenção, Vitória Carolina Araújo, Muó Breno da Silva e Luís Natan 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 da Silva. Atenção, Vitória Carolina Araújo, Luís Natan da Silva e 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 Luís Cornel da Pádica, Camela Riva, Rodrigo Moreira da Silva, da Leão Dourado, João Paulo Costa Monseca, da Grace Barra, área de aquecimento, coordenadora 5. Atenção, Fabrício Lico, da 2014 Rio B.J.J., Aurélio Filipe Neto, da GF Team, Gwen Fogacilva, da GF Team, Leonardo D'Ambrosio, da Ring BJJ, com a terceira área de aquecimento, coordenadora de vocês. Atenção, Marlon Mufano compareceu ao sair vive na saída hoje. Atenção, Marlon Mufano compareceu ao sair vive na saída hoje. Atenção, Marlon Mufano, da GF Team, equipe N.M. Maia, Fábio L, 1 pro Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 2. Tchau. Só na caí, morena! Mas a gente tem tempo aqui! Vamos trabalhar! Pagara, até, tem tempo aí! Vamos trabalhar! Pagara, até! Pagara, até! Pagara! 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 Atenção, Adnan Almeida, Vitória Carolina Aramujo, no Abredo da Silva e no Instagram da Silva, área de aquecimento com a coordenadora Pátria. Vamos começar mais uma vez. Vete, 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 vete a mão, vete a mão, vete a mão, vete a mão, vete a mão. Fora, bate, bate, bate. Não, não cai lá, não se não se não. Não se não se não. Bora, Matão, vamos lá. Dois e meio. Vira o Joel. Vamos lá. Vamos lá, Matão. Dois e meio. Vamos lá, Matão. Dois para cá. Dois para cá, Matão. Vira passar a escuridão. Olha, vamos puxar de novo. Vamos puxar de novo. Vamos puxar de novo. Não precisa de uma esquerda, Mara. Vai, Maris. É final da esquerda. Você falou de novo. Não, eu falo com o coordenador. Eu falo com o outro. Eu falo com o outro. Eu falo com o outro. Entendeu? Eu falo com o outro. Eu falo com o outro. Eu falo com o outro. É. É. É você, Paulo!